Música Ela tem amor no olhar De Paulo Adriano Ela tem amor no olhar Ela faz meu querer apenas amar Sem pensar em mais nada Esquecer de tudo Seu amor é mais Que um mero sentimento Eu me alucino Fico com fogo aqui dentro Na ânsia de amar você Só de te ver Aumenta mais minha paixão Descompassa de vez Meu frágil coração Quando a gente se encontra Explodimos de tesão Faço uma incursão Pelo seu corpo inteiro Estasiado de emoção Ludibriado de prazer Você abala a estrutura do meu ser Faço uma incursão Pelo seu corpo inteiro Estasiado de emoção Ludibriado de prazer Você abala a estrutura do meu ser Ela tem amor no olhar Ela faz meu querer apenas amar Sem pensar em mais nada Sem pensar em mais nada Esquecer de tudo Seu amor é mais Que um mero sentimento Eu me alucino Fico com fogo aqui dentro Na ânsia de amar você Só de te ver Aumenta mais minha paixão Descompassa de vez Meu frágil coração Quando a gente se encontra Quando a gente se encontra Explodimos de tesão Faço uma incursão Pelo seu corpo inteiro Estasiado de emoção Ludibriado de prazer Você abala a estrutura do meu ser Faço uma incursão Faço uma incursão Pelo seu corpo inteiro Estasiado de emoção Ludibriado de prazer Você abala a estrutura do meu ser Do meu ser Do meu ser